Olá pessoal, por primeira vez fui nomeado a um tag e... Ya... Não interessa. Sobre o que se trata este tag? Trata-se sobre a história de terror sobre a americana. Tá a perceber? Ya? Não. Vai, isto é uma tag sobre a American Horror History. E eu fui tagueado pela Gary e pelo Tuta, porque eles são dois filhos da puta e taguearam nisto. Mas enfim, tento fazer a tag, mas pronto, bora lá. Qual é o teu episódio favorito? O meu episódio favorito foi aquele em que aparece aquele momento musical, onde é que a bilhota sai a dançar. Lena, 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 Essa música estás a ver, já. Qual é a tua temporada favorita e por quê? A minha temporada favorita é a segunda, o Asylum, porque eu adoro estas cenas de pessoas loucas e moradas, porque do tipo, eu sinto-me bem familiarizado, porque eu estou doido, eu estive num asilo, e... 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 e eu já matei pessoas. Qual é a tua personagem favorita? A minha personagem favorita é a freira Miss Eunice, porque, tipo, eu adorei aquele momento em que o demóine entrou pra... o demóine entrou pra dentro do corpo dela, e ela ficou do tipo, toda doida, do tipo... e... 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 foi bella fish. Qual é a tua personagem que menos gostas? A personagem que eu mais... odeio é... o... Monsenhor Timothy, que... não sei, não fico muito com a cara dele, mas ele até fez um bom trabalho, mas, tipo, não fui muito com a personagem dele, mas... yeah. Quem é a tua crush? Bem, eu tenho duas crush. A primeira é a Madson, da... terceira temporada, do Coven. Yeah. Esse foi um arroto que não se ouviu. E a segunda é a Lana Banana, porque... ela era fofa, e ela passou por boas cenas no asilo, e foi do tipo, pobrezinha, teve boas da pena. Mas, enfim, yeah. Qual foi o momento mais impactante pra ti? O momento que mais me chocou foi aquela parte em que a Violet descobriu que estava morta porque ela tomou uns compimentos, ou não sei o que, e de repente ela morreu, mas nesse episódio não soube que ela estava morta já, então só soube mais lá pra frente quando ela viu o corpo dela em descomposição, ali com os bichinhos todos a comê-la. E, yeah, foi bem impactante essa parte pra mim. Se pudesse ser uma personagem, qual serias e porquê? Eu seria o Dr. Dredson, da segunda temporada também, porque ele faz umas cenas boetas doidas, tipo, ele sequestrou a Lana, e depois levou-o lá pros confins do mundo, e fez ela ser a mãe dele, e ele andou a chupar a mamãe, e acho que também fudi-la, não sei, desculpem, não sei, não me lembro. Mas, enfim, yeah. Se pudesse ter um poder, qual seria? Obviamente, seria fazer voodoo com o meu corpo, porque eu adoro magoar as pessoas, nesse sentido, estás a ver? Yeah. Tenham cuidado comigo, porque os demónios entrarem no meu corpo, estão fodidos, vocês estão fodidos, estão a ver? Quem achas que é a pior mãe? What? O que? Que pergunta é esta? Quem acha que é a pior mãe? What the fuck? Enfim. O que pensa sobre o Freak Show? Eu ainda não vi o Freak Show, porque ainda não terminaram de emitir a temporada inteira, e uma cena que eu odeio nas séries, é ter de esperar a semana inteira, pra ver um episódio por semana, e eu odeio isso. Então, eu ainda não vi o Freak Show, e tipo, estive a ver outra série, que se chama Penny Dreadful, que, na minha opinião, dá 10 a 0 ao American Horror, eu juro, eu juro, juro mesmo, porque essa série, foda-se. Que puta de série, melhor que o American Horror, mesmo sério. Eu recomendo o Bué, porque, quem gosta do American Horror, deveria ver, o Penny Dreadful, porque, foda-se. Mas enfim, pessoal, essas foram as minhas respostas, eu espero que tenham gostado, metam um like se gostaram do meu vídeo, eu vou taguear uma pessoa, e vou taguear o Chile, vocês podem ver o canal dele, aqui deste lado, cliquem aqui, para vocês verem o canal, andem, cliquem, vá, cliquem, 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 porque senão eu faço volume com o vosso corpo, cliquem, vá. E, bem, vemos na próxima semana, muitos beijinhos e, bye, E, 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 E,